Feriado da Independência, com acidentes em algumas rodovias que cortam as cidades da nossa região. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas na batida entre dois ferrículos. Aí estão algumas imagens, né? Aumenta a chegada dos bombeiros, do SAMU. O caso foi registrado na BR-262. É o Miguel Brás quem chega com detalhes dessa ocorrência que se passou na BR-262. É o pós-feriado tem essa natureza, né Miguel? A gente acaba falando aqui de muitos acidentes, né meu amigo? Bom dia pra você, seja bem-vindo de volta ao BG. Ei Nico, bom dia pra você e a todos que iniciam esta sexta-feira conosco pelo Balanço Geral. Como você disse, né? Feriado 7 de setembro, um feriado prolongado, muitas famílias viajando, descansando. Mas infelizmente, um feriado também marcado por tragédias. Esta batida frontal foi no quilômetro 43 da BR-262, mais precisamente no distrito de Realeza, em Manhoaçu. E resultou na morte de Renan Tebas Lopes, que não teve a idade divulgada. Além dele, outras quatro pessoas estiveram envolvidas neste acidente. Essas quatro pessoas estavam no outro veículo, que é um palio. Essa família, segundo informações do Corpo de Bombeiros, é da cidade de Manho Mirim. As quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros ao Hospital César Leite. Porém, o outro motorista, o Renan, a morte dele foi atestada pelos profissionais no local do acidente. Portanto, a perícia esteve na cena da batida, realizou todos os trabalhos e encaminhou o corpo de Renan para o Instituto Médico Legal. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, realizou os trabalhos de competência. Porém, Nico, até o momento, não se sabe o que, de fato, ocasionou esta batida na BR-262. Mas as autoridades trabalham com a hipótese de que o motorista, o Renan, tenha passado mal ao volante. Portanto, as linhas de investigações estão a cargo das autoridades e, claro, a gente lamenta essa tragédia, este acidente que tirou a vida deste motorista na cidade de Manhoaçu, em pleno feriado 7 de setembro. Nico. Obrigado, é triste demais, né? É triste, Miguel, é para todo lado.